Galera, aqui a praia do Crispim, tô aqui com o parceiro, Luquinhas, que porra, sensacional, meu, maior paz. É isso aí, galera, muita fé, gratidão. Muito salto, galera, testando aí o capacete, espero que o vídeo fique legal. Sabe aí, é esse, grande? Vai na chão, né, pai? Vai na chão. Mas galera, por enquanto, a gente tá de 125, mas logo menos vai ser uma Hornet, XT, Diner. Vai ver, vai ver. Só questão de ver. A gente tá indo lá na praia do Crispim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A MT, ela é 310 cilindrada. Ela de final, ela dá mais que a XT. Quero ver, mano? Aham. Mas você dá dano, né, caralho? Ô, eu dei 166 cilindrada lá no Flórida. Ela dava bem mais, se eu tivesse mais risca. Ah, não, velho. Só acelerar nas costas. Ô, galera, essa prainha que a gente tá indo é uma prainha à frente, fake, tá? Na verdade é uma represa. O que você falou, Lucas? Não é, Lucas, não deu coragem, não, mano. Você não fica em choque, não? Aí tem que travar as pernas no carro e segurar, né? Vai dar muito rápido? Aí tem que travar as pernas no carro. Ah Eu vou lá no Marte, vai pegar um motocicareiro O que? Vai pegar um motocicareiro É? Onde que fica? Fica onde está aí? Nossa Nossa A favela venceu O galera, eles tinham fechado isso aqui Só que agora... Apesar que a gente ia dar a volta, né? Ia descer por aqui sim Mas é ruim? Será que a gente vai pegar o por do sol ainda? Olha só O cara tá soltando pipa aqui, velho Se soubesse, dá pra trazer até uns pipa assim, pra soltar Aqui vem tá pra caramba Por lá naqueles sozinhos Por lá naqueles sozinhos Aqui é cavalo de troia, filha Lá na frente que a galera fica com jet ski, né? Fogo menos a gente, se Deus quiser Um jet ski, tá ligado? Mas por enquanto nós vamos andar de 125 Que dor é? Que dor é? Bruto Ó, o pessoal tá fazendo até um churrasquinho aqui, filho Nossa, quase que ele tomei rola Nossa, nossa Quase nós que vamos pro pau Me diga só Já era Chegamos, galera Chegamos na prainha do Crispim Tá baixa, né? Tá baixa pra caralho, cara Esse aspecto tá aqui, ó É isso aí, galera Nosso primeiro motovlog aí Com a câmera instalada Vai ter muito rolê aí, se Deus quiser Tamo junto, falou